Futebol 2019 no canal Eureka, oferecimento Supermercado São Paulo, Multidrogas Farmácia Central, Autoposto Santa Ernestina, Cláudia Modas, Drogaria Santo Antônio, Paulinho Supermercado, Verô Confecções, Gelinho Materais para Construção, Autopeças e Mecânica Fresarim, Avenida Auto Center, Luau Autoposto, Centro de Formação de Condutores e Despachante Rack, AOP Engenharia e Supermercado Cobal, Canal Eureka, o canal do povo, o futebol também é aqui. Fala galera, eu sou o Felipe Araújo e eu estou junto com o canal Eureka, a nós, um abraço. Está preocupado com os constantes aumentos na sua conta de energia? Não se preocupe, porque a AOP Engenharia tem a solução. Seja autossustentável e produza sua própria energia elétrica através da energia solar fotovoltaica. Veja como funciona. Os painéis recebem a energia do sol e transformam em eletricidade. Boa parte é consumida dentro de casa. A energia que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. O relógio marca o que sai. Sem o sol, o ritmo é invertido e a casa recebe a energia da rua. O relógio então marca a entrada. Na conta de energia vem o resultado. Ou são descontados os quilowatts gerados, ou se gerou mais do que gastou. Fica com o crédito. Sua conta terá redução garantida de até 90% já na primeira fatura, após a instalação do sistema. O retorno médio do investimento é de 15% a 25% ao ano. Solicite a visita e faça um orçamento com os nossos representantes da AOP Engenharia. Eu sou o Tupazinha, ex-jogador. Estou com o canal Eureka. É nóis. O canal Eureka. Assista essa rádio aí, esse canal aí que é top, velho. Obrigado, Mordão. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, amigos internautas do canal Eureka. Estamos falando ao vivo, diretamente do estádio, o professor Luiz Augusto de Oliveira. O estádio do Luizão, aqui na cidade de São Carlos. Estamos hoje para a transmissão de um jogo, na verdade é uma final, a final da Copa Sanca Cup, aqui na cidade de São Carlos. Grêmio São Carlense e a escola Glauco Ipanema Clube nessa decisão desse campeonato. Então, estamos ao vivo aqui. Agora são 21h51min. Daqui a pouquinho, as duas equipes irão entrar em campo para poder fazer essa partida. E é uma partida, Marivaldo. Pelo que eu sei aí, muito disputadíssimo esse campeonato. Nós estamos na terceira edição do Sanca Cup, aqui na cidade de São Carlos, para a decisão final entre Grêmio São Carlense e a escola Glauco Ipanema Clube. Marivaldo Alcâmpica, boa noite, Marivaldo. Boa noite, boa noite, Evandro. Boa noite a todos do canal Eureka. E a gente vê a torcida animadíssima, Evandro, aqui na cidade de São Carlos. Já tivemos mais três jogos aí que rolaram e a torcida agitadíssima aqui. Então, vai ser um grande jogo hoje, uma grande final. Você está convidado a fazer parte dessa festa com a gente. Lembrando que será dois tempos, serão dois tempos de 25 minutos cada um. É, a decisão é essa. E as equipes do sub-17. As equipes do sub-17, categoria sub-17. Então, daqui a pouquinho, para esse jogaço é a decisão do campeonato da Sanca Cup, Copa Sanca Cup, aqui na cidade de São Carlos, diretamente no estádio Luizão. A equipe de São Carlos, Marivaldo, Grêmio São Carnense e a equipe Glauco Ipanema Clube de Ribeirão Preto. É isso? O áudio, o áudio abaixo, o áudio... Que áudio? O celular, o celular... Nós estamos aqui com... O celular estava alto... Dando aqui um toque para os nossos telespectadores aqui, laterais. É, estavam ouvindo um áudio paralelo aqui na transmissão, entrando junto... Algum celular ouvindo nós aí, mano. Algum telespectador ainda torcida ouvindo o canal. Mas é isso aí, gente. Então, daqui a pouquinho, a decisão da Copa Sanca Cup, aqui na cidade de São Carlos, diretamente do estádio Luizão. Para você que está ligado no canal, vai aí compartilhando, vai aí para você que mora em São Carlos, Ribeirão Preto. Porque é a escola Ipanema Clube de Ribeirão Preto, né, Marivaldo? É isso daí, Evandro. Se você falou, está falado. Eu não sei de onde que é. Desculpa, mas eu acredito que é a escola de Ribeirão Preto. Você faz cada pergunta para mim. Mas você... Como é que eu faço cada pergunta? Você está aqui, você tem que saber também, meu. Você é comentarista, meu. Não sabe nada, mano. É, hoje eu sou técnico de... Técnico só, apenas. Que eu estou correndo para baixo e para cima, atrás de tudo hoje aqui. Não deu certo, já deu pau, já fizemos de tudo. Não deu certo que deu errado aqui, né, Marivaldo? Ainda bem que o jogo atrasou. Era para ter começado às 15 para as 9, né. Como atrasou, nós já estamos aí com 9h53. Deu certo para a gente montar os equipamentos. 21h53min. É, senão a gente já tinha perdido metade do primeiro tempo, já. Marivaldo, tem alguém... Tem alguém com... Tem, tem bastante gente que já está chegando aqui, desejando boa transmissão para a gente. A Lenise, boa noite, Canareco. Pensei que vocês estavam com problemas técnicos. Não estavam ao vivo logo. Realmente a gente estava, né? A gente estava, né? Mas o que aconteceu é que o jogo também atrasou, graças a Deus. Edenil Santos, mais uma revelação, vem aí. Luan Nascimento, Luan de... Aca... Acajutiba, da Bahia. Próximo à cidade de Aporá. Bahia, terra de Magno Alves, o Magnata. Bora, Luan, olha só. É o Luan da equipe do Grêmio São Carlense, é esse Luan? Não sei de que equipe que é, Evandro. O que foi passado para mim em formação foi Luan da equipe do Grêmio São Carlense. Só no São Carlense tem Luan, né? Que a gente viu na escalação, então com certeza vai ser. E não, tem Luan em muitos outros times também, né? Não, eu falo hoje, João. Ah, hoje, hoje, tá, beleza. Aí sim. Vou falar. Lembrando que amanhã, um grande jogo, amanhã também. A terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série B, Marivaldo Alcântara, que é Matonense e José Bonifácio. Primeiro, o último jogo da Matonense, a Matonense empatou 1x1 com o Flamengo, lá na cidade de São Paulo, e o São José, aliás, perdão, o José Bonifácio acabou perdendo por 4x0, de 4x0 da equipe do São José. O José Bonifácio que nem pontuou ainda, perdeu as duas partidas. O José Bonifácio vem com tudo amanhã pra cima da Matonense, Evandro. Com certeza pode apostar. Matonense jogando em casa amanhã, né, com a vantagem da torcida aí. Lota o estádio. Pessoal, quero aqui, deixa aqui, convidar o pessoal aí, os torcedores da Matonense. Gente, os torcedores da Águia aí, ó, vão pra cima, vai pro estádio, vai torcer pra equipe da Matonense. Equipe da Matonense que tá despontando aí os meninos, meninos guerreiros. O time da Matonense, excelentíssimo. O entrosamento, os últimos jogos da Matonense, os meninos têm feito aí algo incrível. Jogadas espetaculares. E aí, cresceu demais a qualidade nesses últimos jogos do time da Matonense. Tem crescido... É notório isso, né, Marivaldo? É uma grande equipe que a Matonense formou. E embora, Evandro, tenha vendido muitos jogadores, né, no decorrer do campeonato agora, alguns jogadores importantes pra Matonense acabaram assinando com outros clubes, com o Vasco, por exemplo. Acho que foram três pro Vasco já. Atlético Paranaense, parece, né? É, então, a Matonense, embora tenha mandado jogadores embora, tenha vendido jogadores, mesmo assim, os remanescentes ou aqueles reforços que estão chegando, o time mantém ainda aquela postura de equipe vencedora. É, parabéns aos meninos aí, que realmente os meninos estão fazendo aí sucesso aí, guerreiros, né? Com toda dificuldade que passam, né, como outros times, os meninos têm feito a diferença aí, né, Marivaldo? Exatamente, Evandro. Então, amanhã, não perca. Pessoal, vamos lá, ajuda o time da Matonense, vai lá apoiar os meninos lá, esses meninos guerreiros que estão lá pra poder fazer a diferença. E eu creio que o futuro desses meninos vai ser grande esporte, Marivaldo, porque a qualidade é incrível dos meninos da Matonense aí. E amanhã nós estaremos ao vivo. Ao vivo, o canal Arreca Transmissão ao vivo, Matonense e José Bonifácio, diretamente do estádio Hudson, Buque Ferreira, na cidade de Matão, a partir das 15 horas, né, Marivaldo? A partir das 15 horas da tarde. 15 horas tem que ser da tarde, né? Se não, era 3 horas da manhã, né, Marivaldo? E no domingo... E no domingo... Mais uma final. É, o time de Santa Rosa do Bittermo, que é o Santa Rosa Futebol Clube, contra o Operários Esporte Clube, se eu não me engano, é do São João da Boa Vista, Marivaldo? Então, sim. Não sei. Então, é Santa Rosa Futebol Clube contra o time do Operários... Eu sabia que ele ia me perguntar de onde que é o Operários. Jogo da decisão no domingo também, né, Marivaldo? Tem decisão hoje, domingo decisão, e vai ser um jogão da Liga... É, Brudosquiana. Não. É da Liga Serranense. Perdão, Liga Serranense. Liga de Serrana. É a final da Santa Rosa Futebol Clube e o time do Operários Esporte Clube, lá na cidade de Santa Rosa do Bittermo. Espera por nós aí, que o Canal Arreca estará ao vivo aí, se Deus permitir, estará ao vivo aí, pra poder transmitir uma decisão que o bicho vai pegar lá, hein, Marivaldo? Nossa, vai ser aquele jogão lá, a gente já preparou tudo. O primeiro jogo, pra vocês terem uma ideia, o time do Operários perdeu em casa por 2x0 do Santa Rosa. Aí você fala, ah, então vai ser fácil pro Santa Rosa. Não, não, não. O time do Operários é uma grande equipe, Evandro, uma grande equipe, e com certeza vai tentar surpreender a equipe do Santa Rosa em casa. E foi o time que desbancou um dos melhores times da Liga Serranense também, que é o Brodowski, né, Marivaldo? Que é o Brodowski, exatamente. Então vai ser aquela casa de surpresa, e realmente você vai ver aí que não vai ser um jogo fácil, não. E a decisão o bicho vai pegar lá, vai ser show de bola. É claro que na classificação geral, se a gente for olhar, o Santa Rosa tem vantagem. Santa Rosa tem o artilheiro da partida, é do Santa Rosa. A defesa menos vazada é a do Santa Rosa. O ataque que mais fez gol é o do Santa Rosa. Então o Santa Rosa tá, é o favorito, digamos assim. Só que você sabe que numa final não existe favoritismo, né? É verdade. Vai ser aquele jogão lá, você está convidado domingo a partir das 10 horas da manhã. Nós estaremos presentes lá na cidade de Santa Rosa, do Viterbo, trazendo ao vivo. Nós já fizemos a final da Liga Brodowskiana, que o Bandeirante foi campeão e foi classificado então. Então o Bandeirante e mais a equipe do Rosenboys, que estarão no Amador de Estado. Amanhã também já, domingo também já está classificado, né? Santa Rosa quanto o Operário também estarão no Amador de Estado, mas vão decidir quem leva o caneco pra casa. É, e lembrando também que o estadual vai começar no mês de setembro, Marivaldo. Setembro. É, não é agosto, né? É agosto, pode ser agosto, mas agosto de Deus aí no caso. Mas no mês de setembro vai começar aí o campeonato estadual do Estado. Aliás, o campeonato estadual do Estado. O campeonato amador estadual. É o frio, é o frio. É o frio, gente. Temperatura aqui, menos 25 graus. Parece. É, vai começar então o campeonato amador do Estado. E o primeiro jogo do Bandeirante, Marivaldo, vai ser justamente contra... O... O Santa Rosa. O Operários. O Santa Rosa. O Operários. Do Bandeirante? Os Operários. Eu creio, exato, contra o Operários. O Operários. E o Santa Rosa joga sabe com quem? Com quem? Adivinha. Com o Bandeirante. Não, o Santa Rosa. Com o São Paulo. Meu Deus do céu, hoje não vai. Nessa narração não vai virar nada, esse jogo não vai virar nada. O Bandeirante vai jogar contra o Operário. Positivo. Primeiro jogo, né? O mata-mata. Vai jogar contra o Rosenboys. E o Santa Rosa vai jogar contra o atual campeão do Amador do Estado, que é o Ferroviário de Bragança Paulista. O time do Ferroviários, que é um excelentíssimo time aí. Exatamente. É, fortíssimo. E não vai ser fácil, hein, Marivaldo? Não, olha, eu vou te falar uma coisa pra você, viu? O campeonato amador do Estado desse ano aqui promete. Já vai começar, já, tumultuado. Nós vamos acompanhar o Bandeirante, né? Então, como a gente vai acompanhar o Bandeirante, a gente torce pra que o Bandeirante chegue até na final. Exatamente. Pessoal, Caminamem, dá uma voltada pro campo, que agora a partida do Sub-16, campeão agora, terminou agora a partida. Nós vamos começar aqui, no caso, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, irá começar a decisão da Copa Sanca Cup, aqui no estádio do Luizão. Estádio Luiz Augusto, professor Luiz Augusto Oliveira, na cidade de São Carlos. Você vê os meninos aí, os meninos comemorando aí, campeão, campeões aí. E a torcida aí, aí a câmera vai faixar as torcidas. Agora, quando nós chegamos, Marivaldo, às 20 horas e alguns minutinhos quebrados, estava lotado aqui, Marivaldo. Gente, a torcida ainda estava fazendo um barulho, um tropé, né? Torcida do Sub-16. Estava igual o campeonato de elite aqui, né, Marivaldo? Estava. Tem mais gente com nós, Marivaldo. Tem, tem mais gente com nós aqui participando, né, Marivaldo? O João Vitor falou, manda um alô aí para o João Vitor e Pedro, diretamente de Salgueiro, Salgueiro, deve ser Salgueiro. Ou é Sal... Não, é Salgueiro. É Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, ele colocou. É Salgueiro? Pernambuco. Vamos, Juan. Juan Kelsen. Ele está torcendo para ele e para o Juan Kelsen. Aô, garoto, um abraço para o pessoal do Salgueiro, Pernambuco. Matheus Santos também está aí. Vamos, Grêmio. Jonathan Vinícius de olho no centroavante. Vamos para cima, Luan. Luan está aqui, tá aí, mano. É, o Luan vai ser bem visado aqui, procurado pelo pessoal da torcida aí, viu? O que mais está aqui com a gente? Fernando Toloi, bandeirante e operários e Santa Rosa e ferroviários. É, respondendo aquela brincadeira que a gente fez aqui. Henry Silva está assistindo o Henry, o filho do Gilmar. Jonathan Vinícius, eu já falei. Bruno José Bergamin. E aí, pessoal? E aí, Bruno? E aí, mano? Tudo bom, mano? É? Fábio Luiz Silva, cadê o jogo? Não começou ainda. Aí eu pergunto para o Bruno. Bruno, para quem você está... Não, melhor ficar quieto. Muito bem, vai começar daqui a pouquinho, então, a terceira edição da Copa Sanka Cup. É decisão aí. A decisão da Copa Sanka Cup aqui na cidade de São Carlos. Vou só pegar um cargo aqui. Muito bem. Mandar um abraço para o pessoal, lembrando que FS Eventos Soccer... FS Eventos Soccer, responsável Flávio Souza, parceria com a ADESME. ADESME, responsável Rogério Pereira, na gestão das categorias de base do Grêmio Desportivo São Carlense, Sub-15 e Sub-17. Agradecimentos ao JL Turismo, Simbrala, eventos responsável. Simbrala, eventos, pelo responsável Tiago de Jesus e do secretário de Esportes, Edson Ferraz. Esses são os apoiadores, os organizadores desta terceira edição da Simbrala. Copa Sanka Cup aqui na cidade de São Carlos, Marival da Alcântara. É, Wanda, agradecer a todo esse pessoal aí pelo convite em trazer o canal Eureka para cá. Um abraço, um abraço para o Flávio em especial, que foi quem entrou em contato comigo, Evandro, para trazer o canal Eureka para fazer esse evento. Obrigado, obrigado pela recepção calorosa que nós tivemos aqui. Sim. Pelo lanche que já nos deram aqui, muito obrigado. Muito bem recepcionado, obrigado a todos pelo carinho aí. Isso, pela exclusividade da cabine central. É, exclusividade, cabine central, a Globo veio aqui, Marivaldo, e é nós que está aqui no centro. É, eles falaram para a Globo, vocês não vão fazer nada, não deixe o canal Eureka. Quem manda aqui é o Canal Eureka. E aí você acordou. Aí eu acordei. Muito bem, Marivaldo, então aqui na cabine central do Estádio Luizão, daqui a pouquinho para a decisão, a decisão final do jogo entre Grêmio Desportivo São Carlense e o time do da Escola Glauco Ipanema Clube. Eu, se eu não me engano, e se não tiver errado ao mesmo tempo, Marivaldo, eu acho, eu acredito que é de Ribeirão Preto, aí essa escola aí. Mas vamos conferir aqui. Muito bem, Evandro, então vai lá que eu já confirmo já já para você, tá? Então daqui a pouquinho vai começar a partida entre Escola Ipanema Clube e o time do Grêmio São Carlense. Exatamente, Evandro. É Ribeirão Preto, tá? Aê! Eu acertei! Marivaldo, enquanto eles estão chamando os jogadores para o campo, vamos para a escalação desse jogo? Espera aí, Evandro, vamos lá já já. Um minutinho. Simbrala Copa Sampa Cup 2019, terceira edição. Você vê aí no layout da sua tela. Decisão final. Grêmio Desportivo São Carlense e Escola. Cláuco do Ipanema Clube. Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Estamos falando ao vivo aqui, diretamente de São Carlos. Terceira edição do Simbrala. Execução do hino nacional brasileiro. Copa Sampa Cup. E agora nós vamos para a execução do hino brasileiro. Daqui a pouquinho voltamos nos comentários aqui. Ouvirão, oi, filha, minhas margens plásticas. O poder alto, o bravo, o recubante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos. E o do céu da pátria nesse instante. Se o peirão, nessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Entre o seu, a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. O poder alto, o poder alto, salve, salve. Brasil, o sonho intenso, o raio vívido. De amor e de esperança, a terra desce. Sem tempo, nos o sangue, junto e líquido. A grandeza, no cruzeiro, meus poderes vindo. Se Deus te milagra, a terra pureza. As belas, sorte, marido, colosso. E o teu futuro espelho, essa promesa. Terra adorada, em todas as milhas, todas as milhas, com a pátria amada. Dos filhos, desse sol, a gente não abre a mão, dá pra si. Muito bem, você ouviu aí parcialmente o Hino Nacional, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pra você que tá chegando com a gente aqui no Canal Eureka, vai compartilhando. Vai compartilhando. curte a página do Canal Eureka, ajuda nós a ser alguém na vida aí. Né, Marivaldo Cantran? Exatamente, escalação. Evandrão. Vamos pra escalação do jogo, então. Do Grêmio Desportivo São Carlense, vem com o goleiro número 12, Vinícius. Camisa número 2, Marcos. Camisa número 3, o Francisco. O número 4, Layan. 5, Caio. Número 6, Serginho. O número 7, é o jogador Pernambuco. O número 8, Mexicano. O número 9, o Luan. O tão falado Luan aqui nos comentários. O número 10, Rick. E o número 19, é o Pedro. O técnico é o Flávio Souza. Essa é a escalação do Grêmio Desportivo. Grêmio Desportivo São Carlense, aqui na cidade de São Carlos. E olha só, escola, Glauco Ipanema Clube. Escola de futebol Glauco Ipanema Clube. Clube vem com a escalação do goleiro número 12, Augusto número 2, Guilherme. 3, Rafael. Número 4, Pedro. Camisa número 5, Lucas. Camisa número 10, Marquinho. Número 8, Gabriel. 17, Arlon Fonas. Número 11, Rodrigo. Camisa número 20, o Jimmy. E o Leonardo com a camisa número 6. O técnico é o André. Essas são as escalações das duas equipes que irão se enfrentarem nessa decisão final da Copa Simbrala Sanca Cup. Terceira edição 2019, aqui na cidade de São Carlos. E o jogo promete aqui. O bicho vai pegar. A onça vai beber água aqui. Então não prepara aí. Você que está ligadinho com a gente aí, sentado no sofá. Talvez no seu aparelho aí, de celular, no seu computador, na sua Smart TV. Então, gente, vai mandando os comentários. Vai aí um oferecimento. FS Eventos Soccer, responsável do Flávio Souza, parceria com a Desme, do Rogério Pereira, na gestão das categorias de base do Grêmio Desportivo São Carlense, Sub-15 e Sub-17. Agradecimentos a JL Turismo, Simbrala, eventos do Thiago de Jesus e ao secretário de Esportes, Edson Ferraz e Prefeitura Municipal da cidade de São Carlos. Diretamente do estádio, professor Luiz Augusto de Oliveira. O estádio do Luizão. Olha a comissão de árbitro que vai aí apitar esse jogo. É o árbitro Leonardo, os assistentes Ednilson, assistentes Ednilson e o Diego, o segundo auxiliar. É aí. E o quarto árbitro é o Nemia Santos, tá? Nemia Santos, o quarto árbitro. Então, oferecimento aí. Você viu aí os colaboradores, organizadores desse evento da terceira edição da Simbrala, Copa Suka Cup 2019. 2019, aqui na cidade de São Carlos, decisão final. Grêmio Desportivo São Carlense e o time da escola de futebol Glauco Ipanema Clube de Ribeirão. Evandro, um abraço para o Caim Victor, pedindo um abraço aí para a galera de Igrapiuna, na Bahia, Evandro. Alô, pessoal baiano, pessoal da cidade. Qual que é o nome da cidade, Marivaldo? Igrapiuna. Um grande abraço para todos vocês aí. Lá deve estar mais quentinho, né, Marivaldo? Ah, mas com certeza, porque aqui está gelado, hein? Leonardo de Jesus Sampaio vai autorizar. Grêmio Desportivo São Carlense, escola de futebol Glauco Ipanema. Leonardo Sampaio, árbitro na cidade. Vai começar o jogo. Confere os últimos detalhes, assistindo por Edilson Júlio. São 25 minutos de cada lado. E o Gabriel Silva vai começar o jogo. A decisão final. Apita o árbitro. Bola rolando aqui no estádio do Luizão. Nesse momento a bola sai pela linha lateral, já tem lateral para o time. Evandro, o time de azul é o time visitante e o time de branco é a equipe do daqui de... É o Grêmio Desportivo São Carlense. O Grêmio Desportivo São Carlense está de branco. Foi surpreendido mais uma vez, hein, Evandro? Foi um golpe atonizador agora, Marivaldo. Nem sei o que é isso, mas tudo bem. Jogo que segue, meu time. Agora, nesse momento, vai tocando a bola o time do Ipanema. Vai no toque por dentro ali. Quem carrega pela direita. Jogador número dois, Guilherme. Vai carregando a bola. No toque por dentro. Sai ali. Vem o time do Ipanema. Vai no toque de bola. E agora sim, recuperação do time do Grêmio. Chega junto no toque para o jogador do Blue 5, Caio. Ele avança aqui pelo lado esquerdo. Vai tentar o cruzamento, é o que ele fez. Cruzou para dentro da grandeira. Tem a oportunidade! Perde! Vinha chegando o Rick ali. De cabeça não conseguiu o domínio. E nem conseguiu finalizar para o gol. Acabou ali tocando para trás ali a bola. E perde. O que seria uma primeira oportunidade. Uma boa oportunidade do time. Do time do desportivo São Carlense. Do time do Ipanema. Tenta chegar na grande área. O árbitro mandou seguir. Diz que não foi nada. Segue o jogo. E agora vai para o atendimento. Apitou. Porque vai para o atendimento. Do Grêmio do desportivo. Olha só o replay. Na verdade ele deu uma casquinha para trás. Para ver se chegava alguém, Evandro. É, ele já havia perdido o compasso da bola. E tentou realmente chocar. É, ele tentou dar aquele toquinho. Aquele cotózinho para trás. Para ver se chegava alguém. Para ficar com a bola. Mas não tinha ninguém chegando atrás. Mas chegou, já chegou bonito. Chegou, chegando. Primeira chegada aí. A equipe de São Carlos. E o time do Grêmio São Carlense. No toque. Apareceu ali o Pedro. Vai na disputa ali. A bola viaja. Cai nos pés do jogador do Bredaiz. O Marquinho. E já ganha aí a lateral para o time do Ipanema. Já fez o toque. É a decisão final da Simbrala. Copa Super Sankacamp. Aqui na cidade de São Carlos. É a terceira edição. Sankacamp 2019. Categoria sub-17. Vem no toque de bola. Vem o time da equipe São Carlense. Carregou. Acabou perdendo. O árbitro mandou seguir. A Arfona chegou. Ele tem velocidade. Avançou. Na hora H. Foi interceptado. Travado na hora H. Ali o Barivaldo. E a equipe do São Carlos sai na velocidade. Tentou um toque por dentro. E o árbitro vem pegando uma falta ali. Falta para o time da equipe da casa de São Carlos. São as emoções da decisão final da Simbrala Copa Sankacamp 2019 aqui na cidade de São Carlos. Autorizou o árbitro. Vai mandar essa bola para dentro da grande área. É o que ele fez. A bola viaja. Sai de cabeça a zaga para afastar o perigo de qualquer maneira. Não quer deixar. Prosseguir a chegada do time do São Carlos. A recuperação. No toque de bola. Vem o Linho Pernambuco. Tentou por dentro. Vai na velocidade. É Luan quem corre nela. Mas a bola não pega. Pega quem acabou vencendo. Foi a bola. Ela saiu pela linha de fundo. Ateira de Betabrante e da equipe de Ribeirão Preto. Vai para a cobrança. Já saída de bola com o time do Ipanema. Dá um bico na bola. Tenta fazer a ligação de longo alcance. Lançamento longo. Não conseguiu. Na dividida melhor. Recuperação no campo de defesa do time do Ipanema. Aperta o time de São Carlos. Vem chegando. Tenta o lançamento com o jogador do número 10. O Marquinhos. Não conseguiu. A bola viajou. Mesmo assim recebe aqui embaixo. Vai tocando a bola o time do Ipanema. No campo de ataque. Fez o toque por dentro. Carregou. Vai na velocidade. Ela vai saindo ali. Será que vai para a proteção? Somente protegeu. Ganha o tiro de meta ao time da cidade de São Carlos. Grêmio Desportivo São Carlos. E o árbitro deu escanteio. Parece que tocou ali antes de sair. E o árbitro deu escanteio. Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Ipanema Clube da cidade de Ribeirão Preto. Vai para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Tem bola para dentro da grande área da equipe de São Carlos. Torrense. Autorizou. Ele bate. A bola viaja. Sai de cabeça a zaga. Tem a chance. Olha. Ele pegou ali por baixo. A bola bateu ali. Pegou errado, Marivaldo. O jogador Rodrigo não conseguiu ter aquela finalização bonitinha. E a bola sai pela linha de fundo. É. Errou o alvo, na verdade. Não chutou bem. Não calibrou o pé. Saia a equipe de São Carlos aqui no toque pela esquerda. Agora sim. Arma pelo meio. Trabalha pelo meio. Lançamento para o Pedro. Pedro teve uma visão. Já fez o lançamento no toque ali para o jogador. Opa! E o árbitro deu falta e veio carregando. E o árbitro deixou. Caiu o cartão. O árbitro deixou. Caiu o cartão amarelo. Cartão amarelo para a grama. Já tomou o primeiro cartão aí da partida. O camisa número 2. O jogador Guilherme da equipe do Ipanema Clube. Você acha que foi falta para cartão, Marivaldo? Evandro, eu entendi que o árbitro ele marcou o cartão amarelo por causa que matou o jogo. Certo? Não foi uma falta agressiva para cartão amarelo. Mas ele usou o critério de que o jogador fez a falta para parar o jogo. Porque teria uma grande chance agora. Uma vantagem boa de fazer o cruzamento para a área. Ou até de invadir a área o jogador do São Carlense. Por isso que ele deu o cartão. Vem bola para dentro da grande área. A batida e o chutou direto. Ela sai pela linha. Ele fundou. É teiro de meta para o time da equipe Ipanema Clube. São as emoções da terceira edição. Simbrala Sanca Cup. 2019. Onde você confere aqui na tela do Canal Eureca. Lembrando que amanhã tem Matonense. E a equipe do José Bonifácio na cidade de Matão. Quando vem o time da equipe de São Carlos. Então amanhã Matonense e José Bonifácio pela terceira. Terceira rodada da segunda fase do campeonato paulista Série B. E amanhã a partir das 15 horas você confere na tela do Canal Eureca. E no próximo domingo decisão também do campeonato amador regional Liga Serranense. A equipe do Santa Rosa Futebol Clube e a equipe do Operários Esporte Clube. Então Santa Rosa Futebol Clube e Operários na decisão do campeonato amador regional Liga Serranense na cidade de Santa Rosa do Viterbo. Vem bola pra dentro. Vem bola em direção ao gol. Do goleiro Rato. Vai pra cobrança o jogador de número 2, o Guilherme. Ele preferiu cruzar no bate e rebate. Sai, Rato dá um tapa na bola. Tenta fazer a ligação e acabou dando certo. Dominou. Fez um toque bonito o jogador Rick. Vem o time da equipe do São Carlos. Se passa, deixou passar. Tem a chance, a recuperação do time do Ipanema. Vai no toque de bola agora. O time da equipe do São Carlos. Se aperta, do Grêmio São Carlos. Fez o domínio. Vem o time do Ipanema. Carrega pelo lado esquerdo. Foi desarmado ali. Vem o time da equipe do São Carlos agora. Olha o time do Grêmio. Tentou a chegada ali com o jogador número 8. O jogador mexicano. No toque. Apareceu ali pra dar assistência ao Serginho. E ele tem velocidade. Engatou a quinta, Serginho. No toque pra Pedro. Pedro teve que recuar. Fez uma finta. Fez um bonito toque pelo meio. Vem trabalhando a equipe do Grêmio São Carlos. Na chance o primeiro. Um chute ali. Resolveu chutar direto. Ela saiu pela linha de fundo. Pegou de primeira. Mas não pegou com aquela finalização. Aquela mira calibrada, né Marivaldo? É, mais um chute que a gente vê desperdiçado aí. Mas tá arriscando, né? Gostoso quando a gente vê as equipes arriscando. Do que se o jogo ficar pacato, parado no meio de campo. Rapaz, que frio. E tá um frio gelado ainda, né Marivaldo? Que ar, que ar, que ar desgrama, desgramento. É, tá o ar condicionado do, 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 do tempo do estádio aqui tá ligado, Marivaldo. É, do São Pedro. O oferecimento do FS Eventos Soccer, responsável do Flávio Souza. E também, parceria com a Desmi, do Rogério Pereira na gestão das categorias de base sub-15, sub-17. E vem o time daí do Ipanema. Tentou chutar pra dentro do gol. Sai o goleiro ali. O goleiro rato, Marivaldo, e faz a defesa. Agradecimentos a JL Turismo Simbrala, eventos responsável do Thiago de Jesus. E também do secretário de esportes, Edson Ferraz, aqui na cidade de São Carlos. E Prefeitura Municipal. Vem a equipe do São Carlos. Vai tocando. A equipe do Grêmio São Carlense. Trabalhou pelo meio. Não tô aqui pro jogador Caio. Caio armou, conseguiu fazer um toque bonito. Vem trabalhando pelo centro. E agora tomou uma cutucada o jogador ali. Falta. E é uma falta, uma boa oportunidade pra equipe do Grêmio São Carlense. Marivaldo Alcântara. É, foi derrubado. Falta, falta bem marcada. E vamos ver se tem um bom batedor de falta ali, Evandro. Porque dali é perigoso, hein? Cadê o Rogério Senne? Ó, tudo indica aí que esse jogador número 5 é quem vai pra cobrança, Evandro. Vai pra cobrança o jogador número 5, Caio. É ele pra cobrança. Pelo menos ele está ali, próximo da bola. Será que vai preferir tocar? Não, mas não. Ele bate, a bola passa por todo mundo. Ela fica na mão do goleiro Augusto da equipe do Ipanema. Fez a ligação. E agora sai pela linha lateral, lateral pra equipe, pra equipe do Grêmio São Carlense. São as emoções da terceira edição da Simbrala Sanka Cup 2019. E você confere aqui na tela do canal Eureka, o canal do povo. Vai tocando a bola. Na dividida. Lançamento longo. Vem a equipe de São Carlos lá pelo lado direito. Tentou. Sai ali, consegue desarmar. Mandar essa bola pela linha. Interceptou, manda a lateral pro time da equipe do Grêmio São Carlense. Grande abraço pra todos vocês, amigos internautas, ligadinho com a gente na tela do canal Eureka. Vai compartilhando. Ajuda nós a ser alguém na vida aí. E a equipe do canal Eureka aí trabalhando aí, visitando os estádios da região. Audiência. Bombando a audiência do canal na região de Matão Ribeirão Preto. Vem a equipe do Ipanema. Na saída de bola, o toque pro jogador Marquinhos. Ele conseguiu sair bem. Carregou pelo meio. Tentou o toque por dentro. Saiu ali pra dentro da grande área. E tome falta. Cartão amarelo. Pro jogador ali. Do Grêmio São Carlense. E é uma falta, Marivaldo. Com um bom batedor ali. Bola no gol é que basta. O Evandro deu a impressão que foi em cima da linha, Evandro. Se foi em cima da linha, é pênalti, Marivaldo. Se foi em cima da linha, é pênalti. Vamos conferir, Marivaldo. Manda no replay aí. A impressão que eu tive. Fui apertar o replay, apertei outro lugar. A nossa produção vai mandar no replay? Vai, vamos lá. Vamos ver o replay do... Esperando a nossa produção passar o replay aí, Evandro. Nossa produção tá demorando, hein? Demorando demais. Fala mais nesse momento. Rapaz, foi em cima da linha, Marivaldo. Será, Evandro? Vamos ver, vamos ver. Não, foi fora, foi fora. Agora deu pra ver melhor. Foi um pouquinho fora aí. Foi um pouquinho totalmente fora, Marivaldo. Não, foi quase... Foi ali mesmo, o juiz tá certo. Eu estou errado. Vai pra cobrança, batida direta, a bola espirra na zaga. E sai ali de qualquer maneira. Ela sobra com o Rick. Se Rick conseguir sair, ele saiu. Engatou a quinta. Olha o time do Grêmio Solcarnense com uma boa oportunidade. A bola bate no pé do jogador. Que pecado. Vem ainda a equipe do Grêmio Solcarnense. O jogador manda, cruza pra dentro da grande área. O jogador do Meticano. E agora... A equipe do Ipanema manda essa bola pela linha lateral. Chega com perigo a equipe do Grêmio Solcarnense mais uma vez. E perdeu ali uma grande chance, hein, Evandro? Faltou domínio. E olha lá o Solcarnense. Olha o Grêmio Solcarnense chegando de novo. A bola viaja. Tentou ali o domínio. Não conseguiu. Sai de cabeça pra afastar o perigo o Laian. A bola ainda viajando ali. Vai na direção. Se atrapalhou. O jogador número dois ali, o Marquinho. E agora ele consegue dar um bico na bola. De qualquer maneira, vem a equipe do Grêmio Solcarnense. Parte pra cima. Não tá deixando chegar... Não tá deixando fazer a jogada a equipe do Ipanema. E aí a recuperação vem com o time do Ipanema. Carregou a bola lá pro lado esquerdo, mas o impedimento já foi apitado. O bandeira... O árbitro demorou uma hora e trinta e sete minutos pra poder ver que o Bandeirinha levantou o bracinho, Marivaldo. Uma hora e trinta e cinco, Evandro. Lembrando que vamos até os vinte e cinco minutos apenas de cada tempo. Então... Quando nesse momento, então, Marivaldo? Vamos lá pra aquela vinheta exclusiva do canal Eureka. O canal Eureka e Fabio Tempo. E o placar do jogo... São Carlenses... Zero. Ipanema... Também zero. Passados praticamente mais de quinze minutos do primeiro tempo. Olha só a chegada do time do Ipanema. Tá zero a zero. Nada é de ninguém. Tudo igual. Vem agora nesse momento por enquanto. É só decisão de pênalti. Vem aí o time agora do São Carlense. Recuperação. Tentou o lançamento inteiro. Interceptado foi. Tentando mandar a bola. A bola viaja, sai no espirrado ali pra próximo da grande área da equipe do Grêmio São Carlense. Dá um bico na bola. Tenta a saída. Saiu jogando bem. Agora o árbitro pegou uma falta em cima do jogador. Cague o deu faltar. Falta pra equipe do Grêmio São Carlense. Já foi cobrado. Carregou lá pela meia direita. Vem o time do São Carlense, do Grêmio. No toque de tabelinha. Calcanhar. Saiu bem. Tem a chance. Conseguiu fazer o corte. Na hora de tocar. Sustou em cima do jogador da equipe do Ipanema. Na dividida melhor. Mas o árbitro pegou uma falta em cima do jogador. O Ipanema é faltar. Falta ali. O jogo é bom. O jogo é gostoso, Evandro. É um jogo disputadíssimo, Marivaldo. Sim, jogo disputado. Duas grandes equipes em campo. Pra vocês que estão chegando agora na tela do canal Eureka, vai compartilhando. Ajuda nós a ser alguém na vida aí. Pelo amor do tapa na cara. Ajuda nós, né Marivaldo? Tá precisando. A gente precisa bastante ainda, hein. Precisamos ser alguém na vida. Lembrando bem que a tela, a equipe do canal Eureka também aqui, na composição aí de Van Dilsson, câmera 1, câmera 2, câmera gear, Rosemary Cardoso, Marivaldo Alcântara, comentarista, técnico em edição, macumbeiro e faz tudo aqui. O Marivaldo faz mil e uma utilidades aqui na equipe, o Marivaldo Alcântara, né Marivaldo? É, faz tanta coisa que no final acaba nem fazendo nada. Marivaldo? É, você te joga o que segue, vem o time do Grêmio Socarudense no toque de bola. Só tem uma coisa que eu não faço no canal, Evandro. O que que você não faz, Marivaldo? Falta. Faz sim, rapaz, faz sim. Você faz muita falta, Marivaldo, quando você falta. E vem o time da equipe, quando você tá com a gente, você faz falta, Marivaldo. Entendi. Muito bem, lateral pra equipe do Ipanema, vem a equipe de Ribeirão Preto, tenta sair da decisão. Da terceira edição, sub-17, da Simbrala Sanka Cup, Copa Sanka Cup 2019 pra vocês. Aí, a decisão final do jogo aqui na cidade de São Carlos, diretamente do estádio Luiz Augusto de Oliveira. O estádio do Luizão, professor Luiz Augusto, né? Vamos falar certinho, porque senão o pessoal vai querer me arrebentar de pancada, né? É, o famoso Luizão, Evandro. Famoso Luizão. A equipe do São Carlos, você tenta tirar a bola de qualquer jeito, ganha arremesso lateral, a equipe do Ipanema. Lembrando que amanhã, a torcida da Matonense lote o estádio, o Hudson, o Banco Ferreira, para o terceiro jogo da segunda fase do Campeonato Paulista Série B. Olha o cruzamento pra dentro da grande área, sai a zaga pra afastar o perigo. Mesmo assim, a bola ainda viva dentro da grande área, vai ali o time do Ipanema, tenta partir. No toque, tenta fazer a finta ali, ninguém se apresenta. Agora sim, conseguiu tocar no chute direto pra dentro da grande área. E a bola bateu no jogador do time do Grêmio São Carlos. Esse é escanteio, Marivaldo Cântara. É, escanteio. Por isso que eu falei pra você que o jogo é bonito, Evandro. Porque até agora a gente não consegue definir um favorito pra esse jogo. A qualquer momento, qualquer uma das equipes podem abrir o placar. E olha só, não temos gandula. O jogador teve que ir lá buscar a bola, Evandro. Tá sem gandula, mano. Tão todos dormindo. Cadê o Sassá daqui? Cadê o Sassá? Porque aqui tem o Sassá, Evandro. Tem outro Sassá aqui, rapaz. É, a gente que é acostumado ao Sassá da Matonês, aqui tem o Sassá também. Cruzamento pra dentro da grande área, a bola viaja, sai de cabeça a zaga, faz o perigo. Ainda no pé do time do Ipanema. Recuperou ali, vem o jogador do número 20. No toque, o jogador, no toque por dentro. Já acabou perdendo. Agora sim, parte pra cima, mas a bola já havia saído. O jogador é lateral pra equipe do Grêmio São Cardense. E eu esqueci de colocar o nome do jogador número 20 aqui, Marivaldo. E jogou o que segue, e vem o time do Ipanema. De qual equipe, número 20? Da equipe do Ipanema. O número 20 é o Jimmy. Jimmy, exatamente, é o Jimmy. Jimmy! Lembra do Jimmy, Marivaldo? Sim, o Jimmy Cliff. Jimmy! 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 Será que é ele? Jimmy! Jimmy Cliff? Não, não, é outro Jimmy, Marivaldo. Não tem nada a ver com o Jimmy. Bom, mas vamos lá. Esse jogo meio-tipo do São Cardense, vai o toque por dentro. Principalmente os 1935, 1910 vai lembrar desse Jimmy que eu tô falando aqui. Apesar que o Jimmy Cliff também é da década de 80, 90, aí, né, mano? O grande pianista e cantor. Pra você que tá chegando aí na tela do canal Eureka, vai compartilhando, vai ajudando nós a ser alguém na vida. E vem o time do Creme São Cardense, mas o árbitro apitou, porque o bandeira havia pegado impedimento, ele esticou o bracinho, Marivaldo. Foi mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na tela. É, vamos dar uma olhada aqui na tela. Eu acho que foi sim, ó. Olhando pela linha ali, ó. O professor pede o pano ali, chorando, né? Mas foi sim. Pedimento ali, já cobrado pela equipe do Ipanema. A bola viajou, sai aqui no lado direito. Vem aqui o time do Ipanema, vem chegando. A equipe de São Carlos impede a jogada, não deixa passar. O árbitro mandou seguir, nada, não foi nada. Jogo normal. Vem a equipe do Grêmio São Cardense. Pedro faz a tentativa, não conseguiu. Recuperação, vem com o jogador número 15, ali do time do Ipanema. Agora ali chegou o Jimmy, no cruzamento pra dentro da grande área. Tem que se virar de qualquer maneira, dar um bico na bola. Por enquanto, 0 a 0, segue ali. Bola viaja pra lá e pra cá na dividida. Melhor recuperação do time do Ipanema, que vai tocando a bola aqui. Agora lançamento pelo lado direito. Olha o Jimmy, carregou a bola pelo meio. Bem no toque de bola, o time do Ipanema. E agora pegou uma falta ali. Vai amarelar pro lado do jogador do Ipanema, que eu não entendi o que aconteceu, Marivaldo. Vamos. Eu também não sei. Vamos dar uma olhadinha no replay. Quem sabe o replay diz. Ah, agora sim. Os dois se estranharam ali. Abriu a asinha o jogador ali. Deu um toquinho, uma pancadinha ali, Marivaldo. E o árbitro pegou o lance. E amarelou. Do bracinho aberto. E amarelou pro lado do jogador do Ipanema. Já dá um bico na bola o goleiro rato. A bola viajou. Chega junto ali pra tentar fazer o lance o mexicano. Vem a equipe do Grêmio Sucardense carregando agora a bola pela direita. Vai pra ponta direita, tenta o cruzamento pra dentro da grande área. Sai a zaga pra afastar o perigo. Olha a equipe do Grêmio Sucardense. Tentou o toque por dentro. Outra bola fica nas mãos do goleiro Augusto. É somente saída de bola com o time do Ipanema. Vai tocando a bola a equipe do Grêmio Sucardense. Jogador número 7, o Pernambuco. Uma sobra de bola pra Caio. Vem passando aqui na velocidade o jogador Serginho. Vai tocando a equipe do Grêmio Sucardense. Chegada do jogador número 8, o mexicano. E o árbitro pegou uma falta. Mais uma bola que vem pra área, pra grande área. Lançamento pra grande área da equipe do Ipanema. O juiz em cima do lance. O árbitro da partida. Quanto desse momento, o canal Eureka informa o tempo. E o placar do jogo. São Carlense. Zero. Ipanema. Também zero. Passados praticamente 23, vamos pra 24 minutos. Estamos chegando à etapa final do primeiro tempo. 24 minutos do primeiro tempo. Zero. Pra equipe do Grêmio Sucardense. Zero pra equipe do Ipanema. Vai mandar essa bola direto pro gol. Dá um bico à bola via. Asa, que golaço! Gol! Gol! Do Grêmio! E que golaço! Na gaveta, aonde a Coruja, o Pardal e o João de Barro vivem, Marivaldo. Porque a situação tá difícil, então resolveram se unir tudo ali nesse freio. E que golaço, Evandro. A bola foi realmente como você narrou. Na gaveta. Um golaço bonito. Abrindo o placar aqui, que nós vamos ver já já no repeteco. Repeteco aí no replay. Um golaço, um foguete ali. Um tiro de 12. Um tiro de 12. A queima roupa ali, Barivaldo. Marca. Abre o placar a equipe do Grêmio Sucardense. Agora jogo parado. Termina o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. E olha aí o gol, Evandro. Vamos nesse momento. Que golaço. Vamos ir mais uma vez. Ah não, a bola parece que saiu. Ele entrou pro gol e depois saiu a bola. Mais uma vez a pancada, Marivaldo. Vamos voltar, vamos voltar que foi bonito. Vamos ver, vamos ver. Vamos voltar. Parou para o lance. A batida. Golaço da equipe do Grêmio Sucardense. Isso é uma pancada. Foi no olho que nem como, né, Marivaldo? O goleiro pode ter até 3 metros e 78 de altura que não chega. Como você disse, né? Não aguenta, né? Nada que a coruja faz o ninho. É, Marivaldo. Terminou o primeiro tempo. Nós vamos falar aqui, aproveitando e falar do EFS Eventos Soccer, do responsável Flávio Souza. Parceria com a Desme. A Desme, responsável do Rogério Pereira, na gestão das categorias de base do Grêmio Desportivo São Carlense. Sub-15, sub-17. Agradecimentos a JL Turismo, Simbrala, eventos da equipe do Tiago de Jesus e do secretário de esportes Edson Ferraz e Prefeitura Municipal da cidade de São Carlos. Nós vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho nós voltamos. Será que dá tempo para os melhores momentos, Marivaldo? Se você quiser passar agora, Evandro. Então vamos para os melhores momentos do primeiro tempo da decisão aqui final da equipe do Grêmio Desportivo São Carlense e Escola de Futebol Glauco Ipanema Clube de Ribeirão Preto. Só um minutinho, Evandro, que nós já vamos passar já, tá? Não fique nervoso. Tá certo então, Marivaldo. Tá certo então, Marivaldo. Vem! Sumiu tudo aqui, Evandro? Como é difícil fazer essas coisas, rapaz? Vamos lá! Vamos lá! Olha a chegada, primeira chegada da equipe do Grêmio São Carlense, a bola passa, deu uma triscada, tentou tocando. Tentou dar aquele cotózinho para trás, não tinha ninguém, né? Conseguiu, e a reação do time do Ipanema, um cruzamento, um descanteio, a bola viajou, a zaga sai e no chute, pegou. Mau, mau, mau! O jogador do time do Ipanema manda essa bola pela linha de fundo. Agora a cobrança de falta. A batida, a bola sai pela linha de fundo. Agora, aquele golaço que vale a pena repetir, cento e duzentas vezes, né, Marivaldo? Exatamente. Muito bem! Daqui a pouquinho voltamos, as equipes já vão voltar para a cama. Cadê as minhas câmeras, Evandro? Manda um abraço para Marquinho e Franklin, jogadores da Escolinha Profissional ou Cidadão de Rio Real, Bahia, Marivaldo Alcântara. Um grande abraço para todo o pessoal aí. Professor Ferreira de Deus, Ferreira de Deus, abençoe, fera. É, Marivaldo, o árbitro não vai dar tempo nem de tirar aquela aguinha do joelho. Não dá, vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Aqui é tudo rápido. É rapidez! Já coloquei aqui, já acertei o cronômetro para começar o segundo tempo. E os árbitros estão conversando aqui, ó, eu estou conseguindo ouvir, vamos lá. Ó, rapaz, está muito frio aqui, viu? É verdade, está muito frio, rapaz. Rapaz, mais 25 minutos, hein? Depois eu vou tomar aquele banho e vou sair. É, rapaz, eu também vou tomar aquele banho, viu? É, rapaz, está difícil. Entrou outro agora? Ei, vocês dois aí. Ó, vocês já sabem, hein? Ô, professor, estamos aqui falando em tomar banho. É, rapaz, tudo bem. É, só que vocês têm que ver lá, vocês têm que pegar certinho o jogo lá, né? Ó, rapaz, aqui quem apita sou eu, tá bom? Cumprimenta aqui. Toca aqui, mano. Aí, mano, toca aí. Aí, aí. Ó, rapaz, faz aquele lance lá, hein? Tá bom? Apita direitinho lá, levanta o bracinho quando for necessário, hein? É, pode deixar, doutor, pode deixar. Nossa, rapaz. Temos os microfones em campo agora. É, os microfones em campo pegou aí a jogada. Ó, o árbitro aí. Vamos embora, rapaz, tá muito frio. Cadê o outro time? Vambora, vambora. Aí, o pai não aguenta, né? É, cadê aquela rapaziada, cadê? Rapaz, que vontade de dançar esse funk, mano. Olha o que o árbitro tá falando, Marivaldo. É, cê viu? Tira o microfone do árbitro, Marivaldo. Corta o microfone do árbitro aí. Lembrando que o time do... O time do Canal Eureka também tem o VAR, né, Marivaldo? Temos, temos o nosso VAR. VAR Garoso. E bem VAR Garoso. Manda um abraço pro Layan, vovô. Manda um abraço pro Boca de Lambre. Já mandou? É, um abraço. Manda um abraço pro Careca, rei dos áudios, na torcida, pelo número 7, Juan, Marivaldo. Aí, ó. Monte Alegre do Sul e Serra Negra assistindo esse jogo, essa partida, na tela do Canal Eureka. Manda um abraço pro Layan, vovô. E eu vou tomar uma gueca aqui agora. Rapaz, eu tô numa fungueira aqui, por causa da gripe que me pegou. Meu Deus do céu, e minha garganta praticamente fechou. Mas vamos que vamos. Vamos tentar aí fazer o segundo tempo. Pra você tentar fazer o... Toma uma magoinha aí, companheiro. Come uma magoinha, companheiro. Quando você fica melhor. Eu imitando, eu vou te falar, viu? Ei, companheiro. Ele tem que começar esse jogo e acabou. Você viu como eu imitei bem o Bolson Magro? Bolson Magro. Tá ok? Tá ok? Vai começar o segundo tempo, tá ok? Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. Professor Luiz Augusto de Oliveira. O estádio do Luizão da cidade de São Carlos. Na terceira edição do Simbrala. Copa Sanca Cup. Aqui na cidade de São Carlos. É, Barivaldo, decisão final. E por enquanto... São Carlos, é, cê, cê, cê. Uuuuh. E Panema, má, má. Não tem nada ainda, Evandro. É, por enquanto o São Carlos vence por 1x0 nessa decisão, Barivaldo. Por enquanto São Carlos, Grêmio São Carlense, na verdade, né? Grêmio São Carlense é campeão. Por enquanto aí da Copa Sanca Cup terceira edição. Vamos ver, mas temos mais 25 minutos pela frente, Barivaldo. É, Evandro. E, como a gente disse, as duas equipes estavam jogando muito bem. São Carlense, na minha opinião, teve um leve, é, melhor na frente, né? Se teve um pouquinho melhor aí, é, eu acho assim, mais competência. Quando chegava, chegava com um pouquinho mais de perigo nas chegadas à equipe do São Carlense. E aí acabou fazendo o gol. É, mas tem tudo ainda pra esse jogo virar o placar. É, ou o São Carlense aumentar também, porque o jogo, ele é de igual pra igual. Então, não tem nada definido. É isso aí, Barivaldo. O Matheus Santos manda um alô pra Porto Seguro na Bahia. Oh, a cidade maravilhosa de Porto Seguro na Bahia, Barivaldo. Abraço pra Porto Seguro. É uma cidade que eu já nunca fui várias vezes. Ó, eu já não fui lá umas cinco vezes, Barivaldo. Eu me lembro que eu já não fui umas cinco vezes lá pra Porto Seguro. Manda um abraço pro Ítalo. Um abraço pro Ítalo. Olha só, a equipe do Ipanema chegando, tem a oportunidade. Tu pega essa bola. É, manda um abraço pra todos do Ipanema na torcida direto de Vinhedo, São Paulo. Alô, Vinhedo. Bem próximo ali da cidade de Campinas. E Vinhedo, Marivaldo, se eu não me engano e estiver totalmente enganado da enganação, é ali onde tem ali o... Aquele parque ali, Marivaldo, maravilhoso. O Jurassic Park. Jurassic Park. O Hop High Park. Jurassic Park. Agora... Meu Deus do céu. Me tem aqui o Atwood ainda ali, rapaz, ó. Eu já fui ali mais ou menos... Eu já não fui mais ou menos umas quinze vezes ali, Marivaldo. Lá é gostoso demais. Lá é muito bom, vixi. Você tem que ver como lá é show de bola. Pessoal ligadinho com a gente aí, vamos virar esse jogo. Pessoal torcido pro Ipanema, os professores Marquinhos e Franklin estão ligados. E toda a família, pessoa e Patrício Campos. Ipanema, é isso aí, gente. Pessoal na tela do canal Eureka, torcido, mandando seus comentários aqui. Ipanema é de Ribeirão mesmo, é isso aí. Parabéns, professor Marretinha, você é fera. O pessoal mandando aí um abraço. Manda um abraço pra Acajutiba. Abraço pra todo o pessoal do Acajutiba lá. Marivaldo Alcântara. Bora, Ipanema, vamos... É isso aí, pessoal. Vocês estão ligados aí na tela do canal Eureka. Vai compartilhando. Ajuda nós a ser alguém aí, pelo amor do tapa na cara. Porque o frio tá demais. Ó, pra você ter uma ideia. Ajuda nós a ser alguém, porque eu tô com uma blusa aqui que eu comprei no Paraguai, cara. Olha o cruzamento pra dentro da grande área. Chega ali, a cabeça nas... Ele tentou ali de qualquer maneira, pegou ali fraco na bola. Ela fica na mão do goleiro rato. Seria certo dizer que fica na mão do goleiro rato ou fica na pata do goleiro rato, Marivaldo? Agora ficou aquela dúvida, né? Na mão, Evandro. Na mão, né? É um apelido, é rato. Mas ele não é um rato. Mas a gente fez em quando ele rouba bem a bola. É, Marivaldo. É um goleiraço. O goleiro é um rato aí. O jogador rato da equipe do Grêmio, São Carlense aí, gente. Um abraço pra Ribeirão Preto. A bonita cidade, a Califórnia brasileira. Ribeirão Preto. E vê o time do Ipanema no toque pro jogador número 6. Vai cegando ali. Teve que recuar. Aproxima Lucas. Tenta a saída de bola. Se vira de qualquer maneira. Dá um bico na bola pra afastar de qualquer maneira. A chance do time do Ipanema chegar. E vem a equipe do Grêmio, São Carlense. Avança engatou a quinta. E ainda puxou o turbo. No toque pra dentro ali pro mexicano. Ele invadiu a grande área. Fiz ali a finta. No toque por dentro. Só caiu ali o hábito. Mandou seguir. Tá valendo bola. Viva dentro da grande área. Rasga de qualquer jeito a equipe do Ipanema. Mesmo assim o Grêmio, São Carlense, insiste. No toque pro jogador Pernambuco. Tentou a saída de bola. Teve que recuar. Olha o lançamento de longa distância. Vem ali o time do Grêmio, São Carlense. No toque por dentro. Aproximou. Vai ali pelo lado esquerdo. Tentou carregar pra dentro da grande área. E num cruzamento ali. De qualquer maneira. Quase deu certo. E vem o time do Grêmio, São Carlense. Insiste. Vai com tudo. Vai pra cima. Tá vencendo por 1 a 0. Manda a bola ali. Mas a bola... Conseguiu evitar a saída de bola. O Pedro fez a finta. Invadiu a grande área no cruzamento. Tem a chance. Dá um bico na bola pra afastar o perigo de qualquer maneira. O jogador do Ipanema. Manda essa bola pela linha de fundo. Ganha o escanteio. A equipe do Grêmio, São Carlense. A Dani Garcia, França. Manda um beijo pro Rafael do Ipanema. Aí não. Aí o Ipanema não aguenta, né? Mandar beijo. Mandar um beijo pro Rafael do Ipanema. Aí não dá, né? Manda um abraço. Olha só. Vem ali. Cruzamento pra dentro da grande área. A equipe do Grêmio, São Carlense. Chegando, tem a chance. Mas o Arlelipitro pegou uma falta. Um grande abraço pra vocês aí. Você que tá ligadinho aí. Tá certo, gente? Lembrando, por falar, Marivaldo. Ajuda a nós, porque você vê. Eu gastei 280 reais pra comprar uma blusa de 30 conto lá no Paraguai, Marivaldo. Você foi pra lá só pra comprar uma blusa. Comprei, mas paguei barato, viu? Sim, mas e a viagem? Eu nunca fui pro Paraguai, pra te falar a verdade. Vem ali. Olha a finta do jogador número 10. Conseguiu no toque por dentro. O árbitro mandou falar. O árbitro mandou falar. Não, o árbitro disse que foi um joguinho de corpo. Eu aquele toquinho por dentro. Um tapinha. Caiu. E o árbitro mandou levantar. Não foi nada. Jogo que segue. Sai a escora de cabeça. Equipe do Grêmio Sucarles. Tenta a saída. Vem o time do Ipanema. E agora caiu. Falta. O árbitro em cima do lance. Pegou a falta do jogador número 21. O Jimmy. Em cima do jogador do Grêmio Sucarles. Mais uma falta pro time do... Ah, o time do Grêmio Sucarles tá chegando agora no segundo tempo. Com mais... Com mais voracidade, né, Marivaldo? Tá bem melhor agora, Ivan. No segundo tempo, sim. Com certeza. E o time do Grêmio Sucarles no cruzamento para dentro. Ele prefere o chutar direto. Ela fica na mão do goleiro Augusto. São as emoções da terceira edição do Simbrala. Copa Sancacup 2019. 2019 aqui na cidade de São Carlos. E você confere aqui na tela do canal Eureka. W Ferreira Santos. Parabéns, canal Eureka. Excelente trabalho. Estou aqui em Salvador, Bahia. A transmissão tá show de bola. Obrigado. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Muito britenkio, na verdade, né? Vai ali a cobrança. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. É nóis, garoto. Obrigado a todos. Vai compartilhando. Ajuda a nós a ser alguém na vida. Ajuda eu. Porque, você vê, eu paguei barato na jaqueta. Trinta conto, mas paguei quase trezentos na viagem. Então, não compensou. Parece que não compensou, né, Marivaldo? As minhas contas... Olha, mas não sei. Tem que ver bem na matemática. Se você quiser... Acho que eu quero voltar no matemático pra te ajudar. Isso é melhor, né? Acho que eu tomei prejuízo, viu? Vem o time do Grêmio Sul-Cardense no toque por dentro ali no contrato. Aqui pode ser uma boa oportunidade. Ele tenta o domínio. A bola vai saindo. Ele deixou escapulir pra linha lateral. Arremesso lateral pro time do Grêmio Sul-Cardense. É, eu acho que eu tomei prejuízo mesmo, viu? Devia ter comprado... Ainda cê tá nessa? Eu acho que... Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Mas não é, Marivaldo. Eu tô indignado porque agora a jaqueta que eu paguei trinta contas, desgraçado, não corta o frio mais nem a pau. E veio o time do Grêmio Sul-Cardense. Invadiu a grande área. A galera tentou a saída, mas o ar libertou em cima do lance e não deu nada. Saiu ali, vão saindo. A galera de Salvador representando. Manda um beijo. Alô, obrigado. Um super... Um abraçarinho pra todos vocês. É um abraço com carinho. Quando nesse momento vem a equipe do Ipanema, tenta a saída de bola lá pelo lado direito. Carregou. Vem ali o Grêmio Sul-Cardense, a equipe do Grêmio. Aperta, tenta a saída. Não conseguiu interlocir. Toma essa bola no toque e manda essa bola pela linha lateral. O Ipanema Escola de Futebol Ipanema ganha arremesso lateral. Mas nesse momento o jogo tá parado. Agradecendo desde já JL Turismo, Simbrala, eventos do responsável Thiago de Jesus, o secretário de Esportes Edson Ferraz e Prefeitura Municipal de São Carlos. Mandar um abraço, Evandro, para o Juninho do Sub-14 do Ipanema. Voltamos hoje para casa, disse a Rafaela Flores. Grande abraço aí para todos vocês, ligadinho na tela do canal. Eureka, obrigado pelo carinho da audiência amanhã. Lembrando que amanhã, a partir das 15 horas, Matonense e a equipe do José Bonifácio, lembrando bem que o time da Matonense empatou na segunda rodada com o Flamengo lá na cidade de São Paulo. E a equipe do José Bonifácio, Marivaldo, acabou perdido por 4 a 0, 4 a 0 para a equipe do São José. Então, amanhã vai ser um jogão em a Matonense com a oportunidade amanhã de uma vitória, porque tem vantagem, né? Mas jogo é jogo, surpresa é surpresa, né Marivaldo? É, exatamente. Não tem nada definido não no jogo de amanhã. Não é porque... Desculpa, Evandro, porque o time não ganhou nenhuma até agora, que vai chegar amanhã e vai perder fácil também, né? Agora nessa segunda fase só ficaram os melhores, os 4 melhores de cada grupo. Então, os jogos não são fáceis não. E, Evandro, lembrando que classifica só 2 e 4 dos terceiros melhores. Exatamente, nessa segunda fase o bicho tá pegando, Marivaldo. O Renato Marques, obrigado, Marivaldo, Evandro e companhia. Ótima transmissão. Obrigado, querido, pelo carinho da audiência, pra todos vocês que estão chegando agora. É isso aí, galera. Ajuda o Canal Ureca a ser aí. Quem quiser doar aí, 1 milhão. Não precisa doar muito, né Marivaldo? 1 milhão, 500 mil reais aí pro Canal Ureca, pra nós comprar a Grobo. Olha o cruzamento pra dentro da grande era. Sai o goleiro, deu um tapa na bola, tem a chance. Sai, de qualquer maneira, manda essa bola, Marivaldo, pra lateral. A equipe do Ipanema chegou. O goleiro rato, Marivaldo, eu não sei se foi a cauda que atrapalhou ele, porque ele deu um tapinha na bola. A bola viajou, mas a zaga do time do Grêmio São Carlense tava ali bem em cima do lance e mandou essa bola. Tirou de qualquer maneira, afastou o perigo, que seria uma boa oportunidade pro time do Ipanema. É, Evandro, quase que o goleiro joga a bola contra o patrimônio. A bola, o tapa que ele deu na bola não foi suficiente pra desviar, ela tava indo em direção ao gol, a defesa tirou. Hoje é aniversário, quem diz aqui é a Rafaela Flores, Marivaldo, é aniversário do Guilherme Dias, zagueiro do Ipanema, Sub-14. É uma palavra, um super, eu tenho, nós temos duas palavras pra eles, né Marivaldo? Duas palavras? Duas palavras. Parabéns. Parabéns pro Guilherme Dias, do Sub-14. Um abraço, Guilherme do Ipanema. Um abraço, Deus abençoe e que ele possa muito sucesso, sucesso de montão pra vida dele nessa carreira aí, de todos os meninos que participaram aqui, em especial ao Guilherme Dias. Um abraço pro Bruno José Bergaminho, nosso repórter de campo que não pôde estar aqui com a gente, Marivaldo. Grande Bruno, um abraço pra ele, ele está viajando, não pôde estar conosco, mas no domingão ele vai ser nosso repórter de campo, lá na cidade de Santa Rosa do Viterbo. É, o Bruno vai ser, tem que segurar o Bruno aí, porque o Bruno tá sendo, tá vindo pra cima aí do repórter de campo, olha o time do Grêmio São Carlinhos chegando, mas... Já havia pecado um impedimento? O Bruno, ajuda o canal, olha aqui ó, o Bruno José Bergaminho agora sério, ó. Ajuda o canal financeiramente, pra você que quer aí ajudar o canal aí, ó, tem aí ó, www.apoiesse.canalureca.canalureca. Isso aí ajuda nós a ser alguém na vida, estamos precisando, né, Marivaldo? Preciso comprar uma jaquetinha melhor, né, porque esse aqui tá bravo. É, se alguém quiser apoiar a gente, a gente tem também o nosso... O link do Apoie-se, né? É, o link de como doar uns troquinhos pra nós aí. É, pode doar qualquer quantia, né, Marivaldo? É o apoia-se.com.br.canalureca. Entra lá no Apoie-se, procura por canalureca, e aí você pode doar qualquer quantia, qualquer coisinha, mas ajuda o canal Eureca, 50 reais, 100 reais, mil reais, um milhão! Um milhão, é, um milhão, ele vai mandar um milhão no Correio. Vai, você vai ver um milhão que você vai ganhar. Você vai mandar um milhão bem grandão, viu, Marivaldo? Olha só, veio aí a equipe do Ipanema, tentou carregar pelo lado, pela meia direita, e vai na velocidade, conseguiu passar, vai na velocidade, engatou a quinta, ainda puxou o turbo, tenta a chance, olha lá a chegada, disparou o jogador do Ipanema. Vem ali, tenta a saída, tentou o cruzamento pra dentro da grande área, rasga por baixo a equipe do São Carlense. Ainda a bola em campo, vem o time do Ipanema, recuperação, trabalhou, fez o corte, na saída de bola, o árbitro em cima do lance, falou, não foi nada, caiu, levanta. Você vê, Marivaldo, que o time do Ipanema voltou a crescer de novo, o time do Ipanema igualou de novo a partida, né? A equipe do... do São Carlense estava melhor, né? Começou muito melhor a partida, agora já houve um equilíbrio aí. Exatamente, e quando a bola vai saindo ali, Rato dá um tapa na bola, ela sobra, mas o goleiro, o árbitro havia... já tinha visto a falta em cima do goleiro, o Rato que foi lá, dá um tapa na bola. Ô, manda um abraço pro Bardo Rogério. Manda um parabéns para meu filho Rivaldo também. Parabéns pro Rivaldo. Será que é aquele Rivaldo do Palmeiras, Marivaldo? Com certeza absoluta não é, não. Um abraço pro Rivaldo. Manda um abraço pro meu parceiro Balotelli do Desportivo Brasil. Ah, tá, tá certo, tá certo. Entendi outra coisa aqui, mas tá bom. Balotelli do Desportivo Brasil. Obrigado a todos. Vânia Ferreira, boa noite, boa noite. Ótima transmissão, abraço pra todos vocês aí. Vânia, Brian, Balotelli e Gui. Um grande abraço pra vocês, um abraçarinho pra todos vocês. Neste momento, o jogo está parado. Quanto nesse momento, o canal Eurek Fábio Tempo e o placar do jogo. São Carlense. São Carlense tem um. Ipanema. Ipanema zero. Esse negócio de Ipanema repetido, tá legal, né? Tá bonitinho, eu gostei. Tá bonitinho? Segue zero a zero. Aliás, segue um a zero pra equipe do Grêmio São Carlense. Vai, por enquanto, a equipe do Grêmio São Carlense. É a campeã, mas tem jogo pela frente. Ainda passados os 14 minutos, vamos pra 15 minutos do segundo tempo. Jogo que segue um pro time do Grêmio Desportivo. São Carlense zero pra equipe do Ipanema. Quando a bola sai ali nas mãos do goleiro Augusto, saída de bola pro time do Ipanema. Chega ali o Lucas. Tentou o toque pra ninguém aqui. A bola passa, deixou a bola somente passar. Ganha o arremesso lateral do time do Ipanema. Os quero-queros invadiu ali o campo. Mas eles foram só ali, fizeram uma... Pousou ali e já saíram. Pegou uma falta em cima do jogador do Grêmio São Carlense. São as emoções da terceira edição da Simbrala Sanka Cup 2019. Decisão final aqui no estádio Luiz Augusto de Oliveira. Professor Luiz Augusto de Oliveira na cidade de São Carlos. O estádio, o famoso estádio Luizão, né, Marivaldo? É isso aí, Evandro. O famoso estádio Luizão. E lá vem, olha o Ipanema, hein? Olha só, o Ipanema chegando. Gostou do jogo? O gol teve que mandar de qualquer maneira pra linha lateral, arrebesso lateral pro time do Ipanema. O Edivaldo Estevão falando, não é o Rivaldo do Palmeiras, é o Rivaldo que joga na base do São Carlos. É, um grande abraço pro Rivaldo. É, quem sabe ele não pode chegar no Palmeiras também, né, Marivaldo? Ah, mas com certeza. E se tornar igual o Rivaldo do Palmeiras. E a gente torce pra isso. Que era um jogador sensacional, top o Rivaldo. Lembra do Rivaldo, Marivaldo? Lembro dele, com certeza. Olha só a chegada do time do Grêmio São Carlos e com o Henrique. Ele invadiu a grande área, tentou a saída de bola, foi pro baixo, rasgou. Ela fica com o goleiro Augusto. Ô, Ivandro, o Rivaldo, é... Copa do Mundo que o Brasil foi penta. O primeiro chute foi dele. O goleiro rebateu e o Ronaldinho foi lá e fez o gol. E o segundo gol foi um corta-luz maravilhoso do Rivaldo também. E o Ronaldo também fez o segundo gol. Era outro jogo, aquela seleção brasileira. Era outro time, né, Marivaldo? Não existe mais, né? Dava a impressão que o Brasil ia ser campeão em todas as Copas a partir dali. É verdade, pior que é verdade. E era uma equipe que dava medo nos outros, né, Marivaldo? Ah, mas com certeza. E impunha respeito. Ô, Edivaldo Estevam, a Paraíba tá ligada no canal Eureka, Marivaldo! Um abraço pra Paraíba. Os paraíbanos. Hoje, olha, nós estamos a nível Brasil inteiro hoje. Internacional. 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 Mande um abraço pro Walter Bina e Manuel Felipe em Rio Real, Bahia. Um grande abraço pra todos vocês. Felipe, Rio Real, Manuel. É isso aí, galera. Vem o time do Grêmio São Carlense. Vai tocando a bola do campo de defesa. Carregou ali, acabou perdendo. Vê o time do Ipanema. Tenta a saída de bola. Jogador número dois, o Guilherme. Tentou a chegada. Mesmo assim, sai de qualquer maneira, dá um bico. E agora pegou o jogador ali. Se é o que eu vi com os meus próprios ouvidos, Marivaldo. Mas parece que só deu uma cutucadinha ali, né? Vamos ver. É, foi mais feio o tombo, né? Do que o próprio toque ali, ó. Orra, meu. Ô, louco, meu. Não foi nada? Foi falta, sim. Falta bem marcada e tem a chance, tem a oportunidade agora de empatar o jogo, já que o jogo já vai pro final, Evandro. Faltando menos de sete minutos aí pra terminar o tempo regularmentar. Enquanto nesse momento vai pra cobrança ali, tá próximo da bola o Lucas. Será que é o Lucas que vai pra cobrança? E eu acho que é ele. Foi mais ou menos dali o gol de falta do time do Coisa. Olha a chance! Passa ali, mas passou longe do gol. Essa bola na pancada, ela sai pela linha de fundo. É, tiro de beta pro time do Grêmio Desportivo São Carlense. São as emoções da terceira edição. Simbrala, Simca Cup 2019, aqui na cidade de São Carlos, no estádio Luizão. Agradecimentos. Lembrando que tem aí os organizadores do evento, o pessoal aí, os apoiadores. EFS Eventos Soccer do responsável Flávio Souza tem com parceria, junto com a Desme, responsável Rogério Pereira, na gestão das categorias de base do Grêmio Desportivo São Carlense, sub-15 e sub-17. Agradecimentos ao JL Turismo. Simbrala, eventos responsável do Thiago Jesus e do secretário de Esportes, Edson Ferraz. Aqui parece que é um J, um 5, acho que é JL, né, Marival? É, JL, certeza. Vinha chegando o time do Ipanema, rasga de qualquer maneira. E tentou fazer a ligação, vinha pra cima ali o jogador número 11. Do Grêmio São Carlense, vai no toque de bola, parte pra cima, vem ali o Grêmio Desportivo São Carlense, conseguiu sair, saiu de dois, invadiu a grande área, no cruzamento pode ter uma oportunidade e sai o goleiro Augusto pra dar um tapa na bola. Chegou com perigo o jogador do Grêmio São Carlense, o número 11, Marival da Alcântara. Chegou com perigo. É, mano, olha aí a chegada. Pintou o cartão amarelo pro número 14, enquanto você tá vendo o replay aí, pintou o cartão amarelo para o número 14 do Ipanema, Evandro. É, toma cartão amarelo, jogador número 11, jogador Estefânio, o angolano, Marivaldo. 14, não 11. Não, estou dizendo que é a chegada do jogador angolano, Estefânio. Ah, você me desculpa. Ele é de Angola mesmo? Eu não sei, Marivaldo, aqui pra mim tá o Estefânio, o Alexandre, o angolano, eu acredito que sim. Ou é só apelido. Ou é de Angola ou é só apelido, um dos dois é. Olha a cobrança direto pro gol, ela passa por cima, sai pela Ligue de Futebol, tiro de meta pro time da equipe do Ipanema, de Ribeirão Preto. Enquanto nesse momento, o canal Eurek for botando o placar do jogo. São Carlenses e Ipanema. Nada. Passados praticamente mais de 21 minutos do segundo tempo, estamos na etapa final. Jogo que segue um para o time do Grêmio Desportivo São Carlense. Zero pra equipe do Escola de Futebol Glauco Ipanema Clube. E vem o time do Grêmio São Carlense, do Esportivo Grêmio São Carlense, no toque de mexicando. Ela viaja ali, vai pro jogador número dois, o Marquinho, no cruzamento pra dentro da grande área, rasga de cabeça de qualquer maneira, escola de cabeça, tenta chegar, tenta evitar. Ali a chegada do time do Grêmio São Carlense, ela sai pela linha de lateral, é arremesso lateral pro time do Grêmio. Já foi feita a cobrança, vem ali, angolando, chega nela. E agora, mais um arremesso lateral pro time do Grêmio. A Letícia Guilherme Marques disse, ele é africano. E país da África? É, então ele deve ser de Angola mesmo. Angola. Angola é do continente africano, né? Já foi feito o cruzamento, aliás, o toque, e o árbitro pegou um toquinho de mão. Já deu falta ali, esse jogo que segue, já cobrado rapidamente pela equipe do Grêmio. Do time do Ipanema. Escola de cabeça. Tenta chegar dali. A bola viaja. É num bate e rebate, num toma lá da cá. Colocada no chão e agora ela sai pela linha lateral. Ganhou um arremesso. E sem gandula. Não tem gandula aqui. E tem que ter pressa. Tem que ter pressa porque já vamos chegando aos 23 minutos do segundo tempo. Só falta dois. Mas os acréscimos que o juiz irá dar com certeza. Vamos pra arremesso lateral já cobrado pra equipe do Ipanema. Outro arremesso lateral. O time do Ipanema, nesse finalzinho do segundo tempo, vai pra cima. E o juiz pede a bola porque a bola caiu lá na equibancada, Evandro. Já foi já posta a bola em campo pra cobrança da equipe do Ipanema. Já cobrou. Tenta o toque ali de calcanhar, mas pegou mal. Ela sai pela linha de fundo. Ganha o tiro de meta à equipe do Grêmio São Carlense. São as emoções da terceira edição da Simbrala Copa Sanka Cup 2019 aqui na cidade de São Carlos. Decisão final. Por enquanto vence a equipe do Grêmio Desportivo São Carlense 1 a 0. No bate e rebate ela sai pela linha lateral. Ganha o arremesso lateral a equipe do Grêmio São Carlense. Vamos pra 24 minutos. Estamos na etapa final. Bola cobrada. Arremesso cobrado. Tenta a saída. Na disputa, a escola de cabeça da equipe do Ipanema. Recuperação do time do Grêmio. E bota ali o Angolano pra correr. O Estefânio. É ele quem tá na bola. Tem mais atrás o jogador Marquinhos. Fez a finta bonita mexicana agora. No toque pra Marquinhos. A equipe do Grêmio vai tocando a bola no campo de ataque. O toque do jogador Pernambuco. Tentou trabalhar lá pelo meio. Inverteu a bola na verdade pela linha, pela meia esquerda. E a recuperação do Grêmio São Carlense. Agora pela esquerda. Vem com tudo. Olha o Grêmio. Vem chegando. Carregou a bola por dentro. Se passar, o mexicano vinha chegando. De qualquer maneira, rasga de qualquer maneira pra afastar o perigo dali. O Grêmio insiste. Vem tocando a bola. Tenta a saída. Conseguiu fazer o toque pelo meio. Olha o Angolano. Ele fez a finta. Conseguiu sair. Agora. Toma uma falta ali, Marivaldo. Falta perigodíssima ali, Marivaldo. E próximo da grande área. E o São Carlense está fazendo o que tem que ser feito. Segurar a bola ali no campo de ataque, Evandro. E ir tocando a bola pra passar o tempo e não correr o risco. Veja só. Já estamos nos acréscimos. Eu não sei quantos minutos. Não tem ninguém pra levantar nada aqui. Pra dizer quantos minutos ele vai dar. Mas eu acho que ele vai dar uns 4, 5 minutos aí. Devido às paralisações. E o São Carlense está fazendo aquilo que faz um time que tem cabeça fria. Cabeça fresca. Numa decisão, Evandro. Segurar a bola lá na frente. E agora de falta é um terror, né? Já houve o primeiro gol de falta. É. Fez um golaço. Um golaço. Aquele golaço. Quando você toma aquele refrigerante, toma aquela golada. Um golaço. E vem agora a próxima ali. O chute. Só que agora ela passa por cima do gol. A gente vai lá. A gente vai lá. Tira de meta. A gente vai lá. 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 Ipanema Clube. Quando nesse momento o canal é que foi há algum tempo. E o placar do jogo. São Carlense. São Carlense 1. Ipanema. Ipanema 0. Passados praticamente mais de 26. Estamos no acréscimo da etapa final aqui no estádio Luizão. Vai vencendo por 1 a 0. O Grêmio Desportivo São Carlense. Por enquanto vai se consagrando campeão da terceira edição da Copa. Sanca Camp 2019. Categoria sub-17 aqui no estádio Luizão. Falta com o mexicano ali. Passa por todo mundo. Vai autorizar. Vai para a batida. Vai mandar essa bola diretamente. Tentou ali a inversão lá para o lado esquerdo. Acabou dando certo. Vem o time da equipe do Grêmio São Carlense. Invadiu. Ih, agora. O árbitro mandou seguir. Diz que não foi nada. Levanta aqui. Recuperação do Grêmio. Esse angolano joga bem no chute. Joga bem esse angolano, hein, Marivaldo? É, ele tem explosão. Ele vem para cima. É aquilo que a gente fala, né, Evandro? Esse pessoal da África, eles têm muito fôlego. Tem fôlego, tem raça. Eles suportam mais. Eles parecem que têm mais força física do que nós aqui do Brasil, rapaz. Eles são fortes, né, Marivaldo? São fortes. São muito fortes. Igual a gente fala do nigeriano. O árbitro olhou para o cronômetro, Marivaldo, quando nesse momento ele apita. Termina o segundo tempo. É consagrado campeão da terceira edição da Simbrala Sanka Cup Copa de 2019. Aqui no estádio do Luizão, o Grêmio Desportivo São Carlense, Marivaldo Alcântara. Muito bem, Evandro. Parabéns para a equipe do Grêmio São Carlense, que fez um golaço de falta e sob segurar o jogo. Merecida esta vitória. Merecida essa taça, Evandro, pelo que nós vimos aqui hoje. Exatamente. Nós não vamos ver a premiação, Marivaldo. Não. Porque o pessoal da equipe de som e o palanque está lá atrás. Ah, sim. A nossa câmera gear, Rosemary, vai lá, vai filmar lá e depois nós vamos mandar. Depois nós manda aí a festa dos meninos. A festa dos meninos. Ainda hoje nós mandamos o vídeo. No caso aí, para a tela do canal Horeca. Eu ia dar o celular para ela fazer ao vivo lá. Ah, deixa ela aí, Evandro. Pode deixar. Deixa ela filmar lá. Ela está voltando? Muito bem, Marivaldo. Nós vamos tentar de qualquer maneira. Volta, Rosemary, para nós passar aqui. Mais uma vez, FS Eventos Soccer. O responsável Flávio Souza aparece em parceria com a Desme. A Desme. Rogério Pereira. E na gestão das categorias de base do Grêmio Desportivo São Carlense. Do Grêmio São Carlense, categoria de base sub-15 e sub-17. JL Turismo. Agradecimentos. responsável também da Simbrala Eventos. Responsável do Thiago de Jesus. E do secretário de esportes, Edson Ferraz. E Prefeitura Municipal da cidade, Edson Carlos. Vamos ver se nós... Muito bem, Evandro. Olha só. A Rosemary vai entrar ao vivo lá, na hora que ela quiser. Vamos ver então a Rosemary Cardoso. Nossa câmera gear vai lá para mostrar ao vivo aí a festa dos meninos aí. Lá atrás, que vai ter um palanque lá atrás. Então a nossa câmera gear vai lá apresentar. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Vocês que chegaram com a gente aqui. Então, nós vamos transmitir para vocês. Vamos ver se nós conseguimos fazer ao vivo, Marivalto? Lá a transmissão? Sim, nós vamos fazer ao vivo assim. A Rosemary vai filmar ao vivo. Só que nós vamos ter que parar essa... É, nós vamos ter que parar essa transmissão aqui. Nós vamos ter que parar essa transmissão aqui. Mas você que está ligado aí no canal Ereca, é só procurar outra transmissão que a Rosemary já já será ao vivo. Só para complementar isso aí para a gente. Tá certo. Então procure essa... Procure a outra transmissão que nós vamos estar ao vivo. Só que lá próximo dos meninos lá. Tá ok? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a vocês que curtiram, que comentaram, que mandaram um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um ótimo e maravilhoso final de semana. Parabéns à equipe do Grêmio Desportivo São Carlense. Parabéns à equipe do Escola de Futebol Ipanema. Glauco Ipanema Clube da cidade de Ribeirão Preto, que também veio para essa decisão pelo vice-campeonato. E pela... Parabéns à equipe do Grêmio Desportivo pelo campeonato da... Terceira edição da Simbrala Copa Sanca Cup 2019 aqui na cidade de São Carlos. Um grande abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui. Fé no pai, que o inimigo sempre cai. Um super beijão. Bye-bye. Canal Eureca, o canal do povo. Final da Copa Sanca Cup. Também foi, Marivaldo? Foi aqui no Canal Eureca. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Marivaldo. Obrigado, Vandilson, Rosemary e eu, Evandro Cardoso. Fico por aqui. Tchau, tchau. Super beijão. Tchau, tchau. Futebol 2019 no Canal Eureca. Oferecimento. Supermercado São Paulo. Multidrogas Farmácia Central. Autoposto Santa Ernestina. Cláudia Modas. Drogaria Santo Antônio. Paulinho Supermercado. Verô Confecções. Gelinho Materiais. Gelinho Materiais para Construção. Auto Peças e Mecânica Fresarim. Avenida Auto Center. Luau Autoposto. Centro de Formação de Condutores e Despachante Raque. AOP Engenharia. AOP Engenharia. AOP Engenharia. E Supermercado Cobal. Canal Eureca. O canal do povo. Futebol também é aqui. Atoralalalalalalalalalalalalalalg O canal do povo. Tchau, tchau.